Oi, sejam bem-vindos! Estamos na nova unidade do tatuapé da NX Crossfade Defense. E não vamos deixar de passar para vocês mais uma técnica do meu box sujo. Nosso box sujo a gente também chuta, dá ajoelhada, cabeçada, cotovelada. Nosso box sujo não tem limitações para sair de uma situação real do dia a dia. Quando existe um predador e ele está a fim de ter a vítima dele eliminada, ele vai usar de todas as formas. E a gente também, preparado, vamos usar de todas as formas para poder deixar o predador com fome. Eu vou passar hoje um chute simples, melhor dois. Eu estou lá me movimentando, trocando, eu movimento e saio em pisão. Quebra o joelho do adversário, tá? Então a ideia para o bravo é, levantou as mãos, evita distância, distância, e vai lá e pisa no joelho do cara, para quebrar o joelho dele, beleza? A segunda ideia é, surpreendeu o adversário. Vamos dizer que aqui é o testículo de uma pessoa, tá? Ou a parte genitária da pessoa. E a mesma ideia, eu estou lá na luta e fechando, se protegendo. Achei pressa, a perna de trás tem testículo. Então fique a dica aí. Abre a mente, esteja sempre aprendendo e vem participar. Boxe sujo!